Bom, gente, então vocês pediram pra mim postar, né, sobre as previsões e eu vou postar. Então, tem uma previsão bem séria, eu tava no sofá com meu filho e eu fechei os olhos e vi. Eu tinha comentado com vocês, porém, eu vi se concretizando, então eu vejo a prisão de Bolsonaro, tá? Deixando claro que eu nem tenho partido político, tá? O meu partido político é o Brasil, é o mundo. E não fica preso por muito tempo ou consegue sair, tá? Mas a sensação que tem prisão para Bolsonaro, eu vejo algo sendo palavra que vem armado, algo sendo algum tipo de armadilha, tá? Como eu disse, se está certo ou não, não cabe a mim julgar, mas cabe prever, então haverá uma prisão de Bolsonaro. E a outra previsão que eu tenho, gente, com Bolsonaro também, tá? Eu vejo alguém tentando dar um tiro nele. Me representa quebraço esquerdo, tá? Eu vejo ele em algum lugar e ele em cima de algum lugar e essa tentativa que vai viralizar também muito negativamente. Então, prestem atenção nos próximos dias, ok? Gente, outra previsão que eu tenho sobre a política e a última, porque eu não vou mais meter nesse assunto, vocês realmente não respeitam. Eu não tenho partido político, tá? O meu partido, já falei pra vocês, já foi. E Lula tende a ser substituído lá na frente, sim. Só se mudar as coisas, se caso as energias mudarem, né? Eu conto aqui pra vocês. Outra coisa, gente. Lembra que eu tinha feito a previsão que ele ia desencarnar e tudo mais? Eu continuo com essa previsão. Não é com desastre nenhum, e sim algo referente à saúde, que traz um longo tratamento e um desencarne, né? Digamos, precoce. Então, parem de falar o que vocês não sabem. Se vocês querem que eu continue fazendo previsão aqui, vocês sabem que meu trabalho é sério. Vocês não me falem mais nada. Porque senão eu não vou mais falar, não vou falar mais nada, tá? E essa questão da substituição vai trazer muito alvoroço, tá? Então, cuidado. Observe.